Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CPLP na ZMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O verde que oze marca as montanhas do enclave do Icúci, fruto de uma época de chuva assim tensa, esconde um problema crônico de falta de água na região. Oze os campos de cultivo estão verdes, beneficiando da chuva e de projetos de irrigação já implementados. Mas nos últimos anos, a situação foi dramática para muitos habitantes do enclave e obrigou a distribuição de água em caminhões tanque. O pedido de 125 beneficiários de 85 hectares, eles pediram para nós, a autoridade, ajudar a viabilizar a água. Portanto, é um canal de irrigação para aqui? Sim, é uma intervenção emergência. O problema da água não é exclusivo do Icúci e continua a ser uma das maiores dificuldades para muitos habitantes do Timor-Leste, nomeadamente com falta de pontos de acesso a fontes de água em vários locais e ausência de redes de distribuição. As alterações climáticas, ausência de sistemas de coleta e de irrigação, a desflorestação em vários locais fazem aumentar a pressão sobre os recursos hídricos do país. Por isso, projetos no setor da água são a prioridade da RAIOA para este ano, no investimento de mais de 4 milhões de dólares. A medida adotada visa apoiar agricultores e fornecimento direto às famílias, indicou o responsável. Dois anos sem água. Essa irrigação foi o projeto que é liderado pelo doutor Mariano Tapir, primeiro presidente de RAIOA. E a irrigação, essa barragem, tem beneficiários de 1.700 hectares de toda esta zona, vale a pena. Então, dois anos não temos quase água, porque a borragem está, a irrigação está dependendo da água bem de suva. Este ano está a começar a fazer bem. Esperamos que este ano vamos ter mais ou menos mil hectares de irrigados. Em Paniti, Suco de Laliso e Equipas da RAIOA estão a apoiar agricultores e residentes da zona a criar um pequeno canal que permita irrigar de forma regular os campos de arroz que alimentam a população da zona. Assim, dois ramos de árvores grossos permitem atravessar um pequeno canal, ainda por terminar, mas que já está a fazer cegar água aos campos de arroz da planície. Cerca de 125 famílias tinham perto da ribeira de Tono, mas era preciso uma intervenção de emergência para desviar alguma água para os cerca de 85 hectares de arrozais. Mais acima, em Tono, a barragem e canais de irrigação da ribeira estão hoje com água que por ali corre para chegar a mais de 1.700 hectares. Um projeto para fazer chegar água a cerca de 1.700 hectares de campos de cultivo, numa vasta região a oeste da capital, Pantemacassar. No caminho para a zona fronteiriça do Isilo, em Nuslao, Bobocasse, o barulho de um perfurador assinala talvez o projeto mais importante em curso na melhoria do acesso à água da região. A Raioa está a investir cerca de 4 milhões de dólares para fazer oito poços a uma profundidade de 80 metros. Cada poço terá um depósito de 200 mil litros e uma rede de distribuição a famílias da região. Depois, futuramente, está previsto haver um sistema de contadores e de pagamento e, eventualmente, uma empresa regional de água. Daí que, a par da prevenção e combate à Covid-19 e de alguns projetos de construção de estradas, o foco cessa na água. Deixará, assim, ser necessário andar quilômetros para dar de beber às famílias. A ministra da Saúde de Portugal disse que a maior mobilidade registrada na última semana pode indicar um relaxamento no cumprimento das medidas restritivas devido à pandemia. Apelou que se mantenha o respeito pelo confinamento. Na última semana, verificou-se que o índice de mobilidade aumentou ligeiramente. E este é um aspecto que nos deve suscitar a maior atenção e ponderação na medida em que sabemos hoje, já de uma forma muito precisa, que os valores a que chegámos, os valores que hoje temos, são valores que resultam de um esforço e que, se esse esforço se inverter, voltaremos a atingir números de incidência e números de risco efetivo de transmissão que não são compatíveis com aquilo que precisamos de garantir. Neste momento estamos a refletir sobre os momentos em que devemos começar a equacionar medidas de desconfinamento e por onde devemos começar a aplicá-las. E, portanto, todas as hipóteses nesse contexto são hipóteses de cenários que são possíveis. Mas, naturalmente, tendo o Governo referido várias vezes que o último encerramento que desejaria ter feito era exatamente o das atividades escolares, é coerente que se pense que num processo de reversão também pelas atividades escolares se iniciará o processo. A Ministra da Saúde de Portugal admitiu que o aumento do ritmo de vacinação contra a Covid-19 a partir do segundo trimestre deverá contemplar centros de vacinação e farmácias comunitárias. Estamos a equacionar a utilização de centros de vacinação, isso também já foi referido. Como sabem, houve inclusivamente algum ensaio com a vacinação de titulares de órgãos de soberania e de profissionais de serviços essenciais num ritmo mais acelerado, exatamente para poder também aprender com a experiência e verificar se poderíamos ser mais eficientes na vacinação e, segundo a Direção-Geral da Saúde, isso demonstrou-se como uma realidade e agora haverá uma norma que está a ser trabalhada sobre centros de vacinação para que depois seja possível, de facto, a quem está no terreno, adaptar aquilo que tem estado a trabalhar às regras específicas desses centros. Adicionalmente, também, a questão da vacinação noutros pontos, as farmácias comunitárias, num momento que não será este, em que nos confrontamos ainda com escassez de vacinas, com condicionalismos referentes ao próprio armazenamento e distribuição das vacinas, quando tivermos vacinas de tecnologia mais controlada, como noutras áreas da tecnologia e do medicamento, isso é uma possibilidade. Em Portugal, o infecciologista José Poços defende que o assumir a responsabilidade dos cidadãos e a testagem massiva das pessoas são a chave para conseguir desconfinar. Eu acho que a chave da conjugação entre a economia e a saúde, que é necessária, que é necessária, porque, repare, dentro de 15 dias nós podemos estar a exagerar nas medidas, para dizer muito sinceramente em que eu penso. E aí já há alguns sinais disso. Como é que vamos fazer, que é a sua pergunta, sem cair ou correr o risco de acontecer mais ou menos a mesma? Só vejo de uma maneira. Com dois, não é um tripé, são duas vertentes. Em primeiro lugar, o cidadão tem que assumir a responsabilidade do seu comportamento. E isso é determinante, porque o povo foi demasiado elogiado da primeira vez, porque dava jeito aos políticos na minha perspectiva. Portanto, o comportamento das pessoas e depois a testagem. Nós precisamos de testes que já existem. O problema da eficácia destes testes é que ainda não está completamente demonstrada, mas mesmo sabendo-se que são menos eficazes, alguns países já optaram por essa estratégia. Então, os testes point of care com base na saliva. Ou seja, que é o próprio doente que faz, que eu posso fazer a entrada das escolas, por exemplo, uma vez por semana, ou todos os dias, ou o que se entender, e a entrada dos hospitais, e a entrada do cinema, enfim, é massificação, massificação destes testes. E desejavelmente com testes com uma performance, obviamente, suficientemente robusta, não é? Eu acredito que vamos lá chegar. E no dia que a gente está a chegar e que massifique isso, tudo o dinheiro que se gaste nesses testes vai ser reproduzido no não fechamento da economia. É curioso, um editorialista de uma revista muito conceituada, da Lancet, no outro dia, não, da Nature, que dizia, nós vamos passar a ter dois boletins diários. E isso já está em prática nos Estados Unidos. E se calhar está noutros países, mas como a segurança se mete nesta questão, os cidadãos podem não saber. Mas eu acho que isto tem que ser aberto. E que é o do tempo, o boletim do trilógio, e o da emergência de micro-organismos potencialmente muito perigosos. E isso vai passar a ser monitorizado. E aquilo que eu proponho, e que acho que era muitíssimo mais barato, era o mundo, todo o mundo, pagar para que um determinado país, onde isso acontecesse, se pudesse fechar completamente, até não haver exportação daquele micro-organismo. Porque aquilo que se passou agora, foi que as pessoas ignoraram isso. Porquê que a Itália teve muitos? Porque há uma grande ligação de imigrantes italianos, chineses, no norte de Itália. Isto é sabido, inclusive há quem admite que o vírus chegou lá, até antes, de causar aquela explosão toda no norte de Itália. E, portanto, se a gente não pode fechar o mundo, e temos que o manter aberto, podemos assumir isto, que é pagar, porque aquilo tem custos enormes, não é? E que teria sido milhões de vezes mais barato, milhões de vezes mais eficaz. E isto valer para o mundo inteiro, fosse onde fosse. O movimento democrático de Moçambique pediu calma aos militantes e apoiantes, sublinhando que a dor é grande com a morte do líder e fundador David Simango. É um presidente que estamos a perder, um presidente fundador, que não é de dia para a noite que nós podemos planificar. E a nossa preocupação agora é falarmos apenas da situação da perca do líder do movimento democrático de Moçambique. As sucessões serão a posterior. Neste momento nem estamos preocupados por isso, porque a dor é grande. A dor é grande. E é um grande homem que está se a perder em Moçambique, que devia fazer o equilíbrio da democracia em Moçambique, e que estava a fazer, à sua parte. Esta é a grande situação que o povo moçambicano vai ter que sentir nesta altura. Apelamos a todos os membros e simpatizantes do MDM que se mantenham calmos e que mais informações serão dadas oportunamente. Ele acabou tendo uma paragem cardíaca. As primeiras suspeitas, ele logo quando chegou na África do Sul, fizeram-lhe teste de Covid-19, deu negativo, não tinha problema de Covid-19. Então, esta situação é que lhe levou à vida, a posterior. Mais detalhes teremos quando o irmão, que é o chefe da bancada, o membro da comissão política e o seu filho, que lhes acompanhavam lá na África do Sul, chegar no país para podermos ver os detalhes e as circunstâncias que aconteceu. Mas de Covid-19 não tinha nada. O ministro dos Negócios Estrangeiros português continua ataque armado contra um comboio humanitário na República Democrática do Congo. O ataque resultou na morte do embaixador italiano naquele país. Lamento profundamente a morte do embaixador italiano e também a morte de outras pessoas que iam no comboio. E, em segundo lugar, só há uma caracterização possível deste ataque. É um ataque cobarda. Um ataque a um comboio das Nações Unidas, um ataque a um comboio do Programa Alimentar Mundial, só pode ser qualificado como aquilo que é um ataque cobarde e inaceitável na sua cobardia. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal anunciou que os chefes de diplomacia da União Europeia chegaram a um acordo político para impor sanções a responsáveis pelo julgamento e detenção de Alessi Navalny. Tomamos uma decisão, demos acordo político a que se inicie um processo de sanções a personalidades russas, a designar nos canais próprios, a personalidades russas que têm responsabilidades nas recentes violações de direitos humanos, em particular ligadas à condenação do opositor russo, Alexis Navalny, e também às restrições às liberdades fundamentais, designadamente à liberdade de manifestação e ao direito ao protesto exercido, aliás, por dezenas e dezenas de milhares de cidadãos russos. A NASA, a agência espacial norte-americana, divulgou os primeiros sons da superfície de Marte captados pelo veículo robô Perseverance. David Gruel, um dos responsáveis da NASA pela operação do Perseverance, que aterrou em Marte na semana passada, referiu que o registro sonoro transmitido pelo robô permite distinguir uma rasada de vento marciano. Navfilter converged. Velocity solution, 3.3 ms, altitude, 7.4 km. Now has radar lock on the ground. Current velocity is about 100 ms, 6.6 km above the surface. Perseverance is continuing to descend on the parachute. We are coming upon the initialization of terrain relative navigation and subsequently the priming of the landing engines. Our current velocity is about 90 ms. Tal como outras imagens e vídeos, o som da paisagem vermelha de Marte está a ser disponibilizado pela NASA através das redes sociais. Várias missões anteriores tentaram, sem sucesso, captar sons da superfície do planeta vermelho. A Perseverance está dotada de dois microfones. O principal está situado numa câmara altamente sofisticada, supercam, enquanto o outro ainda não está operacional. A expectativa em relação à divulgação de sons e imagens fez com que vídeos falsos fossem partilhados nos últimos dias através das redes sociais milhões de vezes. Também hoje, a NASA divulgou as primeiras imagens da Terrazen de Perseverance em Marte. Podemos observar a entrada na atmosfera marciana, a descida e abertura do paraquedas supersónico até o contato do veículo com a superfície do planeta. O local escolhido para a Terrazen da Perseverance foi a cratera ZZERO. Cresce que tenha sido no passado um lago onde desembocava um rio que poderá ser rica em micro-organismos fósseis. Uma das missões do veículo-robot é procurar dados sobre a possível existência de vida no planeta. Outro objetivo é efetuar a recolha de atmosferas de solo e de rochas que deverão chegar à Terra dentro de uma década. Na passada sexta-feira, a NASA havia divulgado uma fotografia do momento em que o Perseverance pousou na superfície do planeta. O robô aterrou na quinta-feira na superfície de Marte e o sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez anos. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!